Oi vem com a tropa do rato, tropa do rato, essa é tropa do rato, vem foder tropa do rato pra você Oi essa é tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder Vem me ver que não te ama, mente pra você, patrocinou essa só pra foder de comer Vem me ver que não te ama, mente pra você, patrocinou essa só pra foder de comer Vem me ver que não te ama, mente pra você, patrocinou essa só pra foder de comer Vem pra Argentina Vem pra Argentina Oi vem com a tropa do rato, tropa do rato, essa é tropa do rato, vem foder tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder, essa é tropa do rato, me bota pra foder de comer Tchau. Tchau.